Olá meus amigos, estamos de volta para mais um Envenenando Carros com Franklin Sim Franklin, você tá feliz? Não tá né, ele tá com a cara roxa porque o Franklin se dá mal normalmente no Envenenando Carros Estamos aqui para mais um veículo e hoje vamos com... A gente vai com esse aqui, sabe por que? É o Vigiero que chama esse aqui, é o Vigiero, não lembro o nome dessa bosta, deixa eu me lembrar do nome desse carro aqui, eu não lembro É o Albany Virgo, não, o Vigiero já existe, é o Albany Virgo esse, a gente vai com ele porque eu gostei da descrição e aparentemente ele tem coisas legais na Los Santos Customs Eu sei, eu não sei, vamos descobrir juntos, vamos tunar ele junto, cara, a aparência dele é agradável, já gosto, já acho legal esse estilo de carro mais quadradão, mais robusto, sabe? O motor dele faz um barulho bacana, os detalhes do carro são bem simples né, tem a questão da assinatura e tal, aqui na frente tem uma coroinha ali, um símbolo da Albany É um carro legal, é um carro a princípio legal, vamos ver com relação ao Tani porque ele é legal mas é um carro comum, é um carro que foda-se né, essa é a grande verdade, é um carro que bem foda-se mesmo Estamos aqui para mais um Envenenando Carros, o segundo desta DLC incrível, lembrando que além de todos os quatro teremos também teste de armas, como sempre né, que é a PDW de combate, ainda vai ter, fique tranquilo Então assim, cara, vai ser da hora, é da hora a vida né, eu nem lembro, eu acho engraçado porque as vezes eu esqueço os botões aqui, principalmente o teclado né, porque eu estou habituado a jogar um online só, não tem muita coisa que o offline tem, enfim Bom, vamos lá aturar então, envenenar o Virgo, o Albany Virgo, o carro da DLC, dinheiro sujo parte 1, por que será que chama parte 1? Porque deve ter uma parte 2, isso é interessante né, eu sou totalmente a favor de atualizações no GTA, então eu só estou curtindo a zoeira Ok, encaixamos aqui novamente na Los Santos Customs e vamos ver as opções, espero que vocês tenham gostado do último carro do Osiris E agora vamos ver se vocês vão gostar do Virgo, esse Virgo com turbo e o motor de ECU nível 4 vai ficar insano Freio de corrida, ok, lataria, a gente pode colocar saia de paralama, antena, antena, onde está essa antena? Ah tá, ai que legal, fica atrás ali a anteninha Ou a saia de paralama e antena, vamos colocar os dois né, que a gente quer ficar boladão De para-choques temos, caralho, tem um step embutido legal, bom, dianteiro personalizado e step embutido, of course, vamos para cima né Motor com nível 4, escapamento tenho de ponteira cromada, paralamas temos os detectores de calçada Grade original ou cromada, bem mais da hora, o capô tenho com super compressor e o super compressor dragster Que eu acho que é animal né, cozina pau no cu Luzes, a gente vai colocar o xenon off course e o kit, o layout a gente vai colocar em todos os lados, frente, lados e atrás A cor dele, eu posso fazer esse aqui, um carro amarelo, acho que amarelo nele vai ficar legal A cor principal dele, e aí dali o que eu vou puxar para a cor secundária? Amarelo também, vai ser tudo amarelão, vamos fazer um carro amarelhão Placa, vamos fazer a placa preta com amarelo Pintura, cor principal, a gente vai colocar um metálico, algum amarelo metálico e dali a gente... Olha mano, o branco ficou bem bonito mesmo né, caralho, o branco ficou bem bonitão Deixa eu dar uma roncada, não, pera aí Ahn, pera, 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 olha só, o vermelho vinho ficou do caralho também É um carro de uma cor só né, é um carro de uma cor só, então normalmente algumas coisas... É, o amarelo já não gostei, então eu vou ficar... Olha o verde lima ficou esquisito né, o azul da meia noite ficou legal, o azul escuro ficou legal Ahn, deixa eu pegar uma cor que eu sei que o perolado vai fazer diferença Então a gente vai pegar uma cor tipo, vamos ver Puta, não sei nenhuma cor que o perolado vai fazer diferença, caralho, difícil né, escolher a cor Eu vou descer na primeira... Ó mano, o vermelho cabernet ficou legal nesse carro Eu vou ver se algum perolado muda alguma coisa nele Ah, legal, um vermelho lava e um vermelho cabernet ficou bacana, ficou uma cor legal Suspensão, a gente vai jogar ele lá no chão, ele rebaixa muito Ele dá uma boa rebaixa, é, rebaixa bem pouco, mas tudo bem Transmissão de corrida, ok, turbo no talo lá, fazer um barulhão louco Rodas, eu vou deixar a roda original também Achei bacana, não, não, ah não, a roda original de luxo é diferente, hein Deixa eu ver, a original rebaixada é diferente Ou não, não, não é não, Beto Nossa, como eu sou burro, não é nada não Cala a boca, desculpa gente Coloquei as rodas originais do carro, não dá pra mexer na cor A gente vai colocar o pneu à prova de balas e a fumaça vermelha Vai ser um carro todo vermelho, eu vou até mudar a cor do neon lá A gente vai colocar uma janela escurona, pá E vamos colocar então, como é que é, o, 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 como é que era, luzes, né Que fica lá, não sei, eu sempre esqueço, aqui ó, luzes, eita porra Luzes a gente vai colocar o kit de neon com a cor vermelha também Não faz muito sentido ele ficar tão diferente Ok, está pronto mais um veículo, vamos fazer o teste dele É assim, tem opções de tanning legal, tem Provavelmente vai ser um carro barato e comum Não achei nada especial por enquanto Mas é isso aí, né, um potente, não é pra ser nada muito diferente Olha o detector de calçada ali, essa porra funciona, não é possível, né Ó, já chegamos ali já quebrando nosso negócio Vamos ver o detector de calçada aqui, ó Ó, ó, detectou a calçada, hein Ó, 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 muito útil Simbora, vai, vamos a milhão aqui, já vamos explodir o primeiro alvo aqui, ó E é nóis Eu tenho que tomar cuidado porque no último vídeo, se você não viu, eu me explodi, né De maneira bem estúpida Digas de passagem, gente, eu sou vesgo pra caralho no PC, né No console era um pouco melhor fazendo isso aqui Vamos já dar aquela provocada master na polícia aqui Explodir viatura da polícia, eles já ficam um putaço, né, mano Putaço, os caras ficam putos Ficam putos A gente já vai explodir mais um aqui Explodir um... Não valeu Não valeu, não saiam daí, eu já volto Voltamos Agora voltamos certo, cacete Não, 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 não vou fazer cagada dessa vez, né Pelo amor de Deus, velho Caralho, eu não sei porque é tão difícil arremessar aqui no teclado pra mim É hábito, né, é questão de treino mesmo Mas enfim Simbora Vamos nos jogar aqui numa grande rodovia pra eu ter espaço pra testar o carro E a gente vai começar a jogar nossa bombinha lá na frente, ó E tá Beleza, já explodimos o primeiro carro Primeiro alvo A polícia em pouco tempo estará atrás de mim E aí que começa a nossa grande aventura Do envenenando carros, jovens Pois é, vocês acharam que nunca ia voltar? Uma hora sempre volta, né Tudo que é bom sempre volta Essa é a grande verdade da vida ou não, né Mas enfim Simbora A milhão Explodir geral nessa porra Eita, errei, cuzão Errei, cuzão Errei, cuzão Atirei ali, ó Puta que pariu Errei de novo, caralho Estou bem vesgo mesmo Bem vesgo mesmo Olha só Se eu não lembrei a tecla da habilidade do Franklin também, né By the way Ó Botei slow motion Joguei a bombinha Olha só, mano É o ângulo Tem um ângulo ali da bomba que eu jogo ela Que eu jogo ela na direção que eu tô indo Vocês viram? É, pois é Pois é, jovens Bem burrão mesmo Sai da minha frente Ó aqui, ó O carrinho da polícia Aqui, ó Tuk Colou Colou, rapaz Colou, já era Colou, já era Três estrelas na nossa cola Vamos lá Continuar aqui Saindo na arrancada Na avenida Boladona Vai acabar minhas bombas Então eu preciso realmente aproveitar bem essas aqui Explodir bem vocês Belo díbre, né Belo díbre do Eita, cuzão Caralho É um muskow Eu bati, eu encostei na polícia Eu perdi completamente o controle Eu não lembro se eu Ih, caralho Eu não lembro se eu blindei a roda Puta que pariu Sempre faço uma cagada, né Eu acho que eu não blindei E ele já tá virando meio mal Eu acho que é a hora que Puta, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Olha isso que cena linda, velho GTA pra PC 60 frames Moleque, bagulho louco Olha isso Caralho Ih, eu tô pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ó, louco Chama o bombeiro aí pra pagar Fudeu Fudeu Opa 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 Ó, ali ó Olha o helicóptero Olha o helicóptero ali Eu vi ele vacila É por isso que os carros estão explodindo Porque eles estão todos pegando fogo muito rápido Mas tudo bem Deu pra brincar Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Se inscrever no canal Para o próximo Envenenando Carros aqui Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por estarem curtindo A volta desta série épica Aqui do canal Pessoal Tamo junto Um abraço do Pati Até a próxima E eu Valeu